Olá gente, estou no camping aqui em Guadalcazar, o estado é São Luís Potosí, no México. O nome deste camping é Vento Aventurarte, encontrei também no iOverlander, estou aqui por duas noites, tem um pessoal bem bacana aqui, todos os escaladores, a maioria do Canadá. Tem um da Suíça, tem um de Manchester, na Inglaterra, e o resto são todos canadenses. Eu vou para uma gruta, fazer uma caminhada de mais ou menos uma hora, que eles recomendaram fazer, que é mais próxima daqui. Vamos lá conhecer. Meu nome é Darlan Pucci, estou viajando dos Estados Unidos para o Brasil, saí de Neypus na Flórida, estou em Guadalcazar no México. Estou indo para o Brasil, com a minha cachorrinha Piper e com o meu motorhome, a Dulcinea. A caminho da gruta, o nome da gruta se chama Sam Caetano. Esse portão está fechado com tranca, então vamos ter que pular, passar pela cerca. E esta é a maneira correta de fazer, foi isso que indicaram os alpinistas lá. Estás entrando no caminho da gruta de Sam Caetano. Estamos no lugar certo, vamos passar pela cerca. E a mochila vai roscar. Deixa eu tirar a mochila, voltando. Passei pelo buraco da cerca ali, vamos continuar. Outra indicação de que eu estou no caminho certo, aqui tem a plaquinha amarela apontando. Vamos indo. Eu acho que essa planta aí na frente é a agave. É a planta que eles usam para fazer a tequila. Descansar um pouquinho, tomar uma aguinha. De manhãzinha está fresquinho aqui. Guadalcazar. Temperatura em torno de 12, 13 graus de manhã. Mas a tarde chega perto, ou às vezes chega nos 30. Não, mas vai ficar bem. A退 governorsão. Uau. Oh, é muito legal. No minuto. Obrigada. Tomemataça para comer esseIT. Tomemataça. Tomemataça,allah queughá. Tomemataça. Tomemataça. Parece que eu cheguei, levei uma hora e vinte minutos e tem uma escadinha giratória que desce. E a gruta está ali embaixo. Despacito. Cheguei na gruta de San Caetano. Olha a saída da gruta, por onde eu entrei. Olha aqui embaixo, o pessoal empilhou pedras. Fizeram alguns círculos no chão, alguns sinais. E as formações naturais no Tepla. Lugar impressionante. Friozinho aqui embaixo. Vamos explorar um pouquinho. Um pouco mais escuro, olha as torres. Isso é maravilhoso. Espeitáculo, as formações no Teto. E as torres no chão. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. e aí e aí e aí o gato de perlota tem até uma rede aqui ó quem quiser passar a noite panelinha que se quiser fritar o ovo no meio do meu caminho tinha uma vaca tinha uma vaca no meio do meu caminho estou voltando para o camping espero que seja uma vaca a bichinha assustou tentei desviar ela me guia mas não cague no caminho se você cagar eu enfio esse pau de stick no teu fiofo eu tenho companhia na caminhada de volta para o camping cheguei de volta no camping aventurarte pequena arranhada aqui entre pedro e julho mas estou vivo vamos conhecer o pessoal cheguei aqui duas noites ainda não encontrei o dono do pedaço tem que pagar ele o pessoal fazendo yoga aqui o pessoal fazendo yoga aqui o pessoal é um pouco difícil quando está mais perto é muito difícil é muito difícil é muito bom e eu uso essa câmera muito com o celular Even the drone, but no inside, because the birds are used on the outside. Oh, ok. Oh, you brought a drone? Ah, cool. Yeah. That was nice. Now I need to edit. Yeah, oh. And I'm hungry. Do you know, the restaurant is still not open, right? Oh, I don't know. I haven't been to... Oh, this one? Yeah. I don't think so, no. Ah, ok.